Há 10 anos, há 10 anos, o problema da droga na vida das pessoas, na relação homem e mulher, se dava na seguinte proporção. 15 homens para uma mulher com problema. De 10 anos para cá, a situação ficou da seguinte forma. 3 homens para uma mulher com problema na dependência química. E aí nós temos um projeto muito interessante na grande Florianópolis. Os empresários da vida que adotam internas do NUREV. O que é o NUREV? É o Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas Femininas, de mulheres com problemas na dependência química. E hoje nós estamos recebendo o Roberto Ramos da Silva, que é o presidente do NUREV, que está aqui conosco. Também o José Vitor, que é voluntário também, integrante do grupo. E a Maísa Caroline, que é ex-interna, hoje uma trabalhadora, reinserida no seu grupo familiar, está próxima do filho, comprou o seu terreno, vai contar a história dela aqui conosco. Bom, eu queria primeiro agradecer a presença de todos hoje, nesta manhã, no Notícia na Manhã, e saber do presidente do NUREV. Bom, o que é o NUREV? Atende somente mulheres. Bom dia. Bom dia, bom dia Renato, bom dia aos ouvintes. O NUREV, como você falou, é o Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas. Nós já trabalhamos há 13 anos nessa área com dependência química. Hoje nós atendemos mulheres. Quando começou era masculino, há 13 anos atrás. Depois de 4 anos trabalhando com homens, nós começamos a perceber que o número de mulheres que têm problema com dependência química aumentou muito. Então, nos últimos 6, 7 anos, nós começamos a trabalhar com mulheres exclusivamente. E hoje a gente atende só mulheres, uma faixa de 12 anos. É bom que a gente perceba que começa cedo a dependência química. 12 anos. 12 anos. Até a idade que puder ser internada, né? Não tem... Tem meninas de 12 anos dependentes, né? Meninas de 12, sim, sim. Na verdade, se você for verificar, quando a gente faz o... Essa é a realidade do crack, muito, né? É a realidade. É da droga, né, Renato? Porque o crack é um estágio quase que final. Praticamente final. Porque ela não começa com crack, né? Ela começa com outras drogas bem mais leves. Ela começou com o que, no geral? De um modo geral, começa na bebida, dentro de casa, às vezes pequenininha mesmo. É a porta de entrada. Porta de entrada. E depois, na escola e tal, na rua, vai para a maconha e dali vai para as outras. E o crack hoje é a grande praga que existe, né? A Maísa Caroline está aqui conosco. Foi interna lá no REV, que é em Palhoça, né? A sede em São José, a base em Palhoça. Maísa, você está há quanto tempo sem usar drogas? Bom dia, obrigado pela tua presença aqui conosco. Bom dia, eu estou há basicamente cinco anos já sem usar droga, desde que eu saí do núcleo. Cinco anos. E que tipo de droga que você usava? Crack. Era o crack. Como é que o crack chegou até você? Como é que você foi apresentada ao crack? Na verdade, meu ex-marido, ele usava, escondido. E um certo dia eu estava com um problema bem grande para resolver, não sabia como resolver. E ele chegou e disse para mim que era para eu experimentar, que eu ia esquecer todos os meus problemas. E realmente foi. Não vou mentir que não foi. Só que depois acabou se tornando uma bola de neve. Eu dormia para fumar e fumava para dormir. Eu não comia, eu não tinha vida. E simplesmente tudo que era precioso para mim, eu acabei perdendo. E Maísa, quando tu te deste conta que, bom, eu preciso de ajuda, foi você que tomou iniciativa ou foi algum familiar que te levou até o NUHEV? Na verdade, a minha mãe e a minha avó, elas estavam sempre ali no meu pé, não, porque tu está usando e eu sempre mentindo. Não, eu não estou, não, eu não estou, imagina de onde que eu ia fazer isso. Sabendo que eu estava fazendo coisa errada e mesmo assim negando. E um dia eu me olhei no espelho, eu acordei por um milagre de cara limpa. Eu me olhei no espelho, suja, esfarrapada, pior do que um mendigo de rua. Eu falei assim, quem eu fui e quem eu sou? Eu liguei para minha mãe desesperada, pedindo para ela me ajudar. Eu fugi do meu ex-marido, porque ele ameaçou de matar minha mãe, ameaçou de matar o meu filho, ameaçou a minha família inteira. Eu fugi dele, vim escondido para cá. Aí a minha mãe e a minha avó arrumaram um lugar no Reve para mim e eu estou aqui hoje. Que maravilha, ele está bem de cara limpa, com saúde, né? Agora, Maísa, no teu caso, a gente está percebendo aqui claramente alguns fatores diferenciais, extremamente positivos. Primeiro, você teve uma iniciativa com o apoio dos familiares, né? Você teve a consciência na frente do espelho, o espelho falou a verdade para você, né? É, mas nem sempre foi assim. Pois é, mas teve esse start, né? Teve esse lance, né? Que foi importante com o apoio da mãe que te levou. E a vontade de se recuperar, né? A necessidade de se recuperar. Na verdade, não foi nem só a vontade de me recuperar. Foi a falta que meu filho fazia. Sim, porque com a droga, a dependência, você se afasta de todos e todos se afastam de você, né? Não tem como ser diferente, né? Foi muito difícil, porque o que os especialistas falam em drogadição é que para se livrar da dependência química do crack é muito difícil. Quanto tempo tu ficaste lá no crack? Nove meses. Nove meses. Foi muito difícil esse processo? Se eu for falar que foi fácil, eu vou estar mentindo. Não foi fácil. Agora, se a pessoa realmente tem um objetivo e tem pessoas que queiram ajudar, ela consegue. Se ela colocar na cabeça, não, eu quero, é isso que ela vai ter. Se ela quiser realmente alguma coisa, ela vai ir atrás e vai conseguir. Agora, tem que ter um objetivo. Não adianta entrar num lugar de corpo mole, querendo fazer boquinha e firula, que não vai conseguir. Claro, claro. Eu, sinceramente, hoje, eu admito. Eu incomodei pra caramba, Nuno Reves. Quer dizer? É. Eu dei trabalho pra caramba. E as trabalhas, essa menina aqui, é? Deu, Renato. A Maísa foi uma das residentes lá mais complicadas que a gente teve. Quando ela chegou, eu lembro bem, o pau que ela quebrou com a mãe dela, lá na recepção, lá na sala. Não que era, não que era, não que era. Não, foi feia a coisa. O jeito que ela estava, quando ela chegou, e pra ela entender a necessidade de mudança de hábito, de comportamento, reeducação, não foi fácil, não. Foram nove meses que ela sofreu bastante e nós sofremos juntos, né? Olha só. Porque não foi simples. E é bonito ver o resultado disso e depois. É muito bonito, Renato. É muito legal. É pra todos envolvidos, né? É muito legal. A gente é a recompensa, né? A gente vê a pessoa como a Maísa já há cinco anos e outras também, né? Trouxemos só ela aqui. Mas é muito gratificante. Claro. José Vitor, de que forma os empresários que estão nos acompanhando podem fazer parte também deste grupo, deste projeto Empresários da Vida? Bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes também. Bom, Renato. Os empresários, de uma maneira geral, as empresas, de uma maneira geral, têm demonstrado bastante sensibilidade ao problema social, né? E nós entendemos que o empresário pode nos ajudar de uma maneira bastante prática. que é a seguinte, a Maísa hoje está trabalhando no terminal, né? Ela está trabalhando no lanchonete, etc. e tal. Então, essa possibilidade dela estar trabalhando é uma mão de obra que está disponível aí. Então, eu entendo que o empresário, ao investir adotando uma residente do NuRev por R$ 1.200,00 por mês, onde ele vai ter um relatório de acompanhamento, vai poder visitar, vai poder conhecer a instituição. Ah, perfeito. Ele vai lá, vai conhecer, ele vai ver em loco. Ele não vai ter uma pessoa, um nome para ele adotar. Ele vai adotar uma residente. Entendi. Não vai ter CPF. Não vai ter CPF. Mas ele vai ter oportunidade de ter relatórios contábeis, relatórios... Mas esse relatório não é individualizado? Não, ele pode ser individualizado. Pode ser? Pode ser individualizado. Seria melhor ter CPF, saber exatamente quem é que você está adotando? Bom, como essa é uma iniciativa pioneira, eu acho que a gente está aberto para receber esse tipo de feedback. Se for com CPF, para a gente não é tão importante assim, pode ser com CPF. Desde que a gente tenha ajuda... Não, a questão, para o empresário até tem. A questão nossa é da divulgação. Entende? Da privacidade. Da privacidade. A gente cuida da privacidade da pessoa. Porque depois que sai, como ela, agora ela optou em vir aqui, se expor na rádio. Agora, num processo onde a pessoa está internada lá dentro, muitas não querem que o seu nome apareça publicamente e tal. Para o empresário, quando ele adota, ele vai lá, vê quem é, tem, ah, eu estou adotando fulana de tal. Embora que ele adotar também possa significar o seguinte, daqui a três semanas a residente decide não ficar mais. Entendi. Porque ali ela não é obrigada a estar. Então ela sai. Para não romper o projeto. Aí ele pega e adota uma outra que está precisando entrar no processo. Então vocês têm esse acompanhamento, esse relatório. Uma outra sugestão, uma crítica construtiva. Bom, quer dizer, de repente o empresário pode achar que é pesado, mil, mil e dezentos reais por mês, por interna. Sim. Não pode se abrir uma visão compartilhada, uma adoção compartilhada. De repente você cria cotas, cotas para você conseguir, de repente cada um com cem reais, por cento reais. Sim, com certeza, com certeza. Porque de repente o empresário, não, mil e duzentos para mim fica quase pesado. Com certeza. É possível? É possível, é possível. Como é que as pessoas entram em contato com vocês? O telefone é 3034-4446, um dos nossos telefones, 3034-4446. E o outro é o 3034-4555. Falar comigo, Roberto, com José Vitor. Tem o meu celular, que é o 9616-4357, 048. De novo, de novo, de novo. 9616-4357. Tá, o seguinte, qual é a rotina de uma interna lá no REV? Qual é a rotina de uma interna? Ela tem toda uma reeducação, né? Porque quando ela entra... Mas já regalou os olhos aqui. Já regalou os olhos. É pesada a rotina. É pesada por uma razão, né? Ela está totalmente desnorteada. A dependente química troca o dia pela noite, a vida dela é totalmente desregrada. E a rotina é justamente para colocar regras onde já não existe mais. É uma reeducação. Então, ela acorda, tem horário para acordar. Acorda às 7 horas da manhã. A partir desse horário, aí tem a faxina, tem a parte da limpeza pessoal, higiene pessoal. Aí, depois, tem o momento de reflexão, de estudo. Depois, tem o momento também onde ela vai trabalhar. Ali é uma chacra, né? E ali possui animais para serem tratados. Tem plantação, enfim, a parte agrícola. Então, tem todo um trabalho que é feito de manhã até a noite. E aí, tem horário para acordar, horário para dormir, horário para tomar banho, horário para tomar café. Tem horário para tudo. Para poder, justamente, criar uma regra onde a pessoa já não tinha mais. Entendi. Olha só que interessante. Como as coisas acontecem, tem uma sinergia, né? Eu acabei de receber um recado interno, que não é para mim, é para todo o grupo de jornalistas aqui, do nosso colega aqui da RBS TV, que está do lado, o produtor e editor, o Guilherme Santos. Isso aqui é clássico, né? No dia a dia de vocês, né? E no dia a dia da imprensa, nós recebemos esse tipo de reclamação, de notícia, toda semana. Dona Hermi ligou de tubarão para avisar que o sobrinho é usuário de droga há seis anos. A mãe do rapaz é uma senhora de 70 anos, que não tem mais condições de cuidar dele. Ela já tentou interná-lo, mas sem resposta. Não tem vaga. Esse é o problema, não tem vaga, né? Segundo Dona Hermi, e aqui é o caso clássico, né? Ele pega as coisas em casa e vende para comprar as drogas. E ela não aguenta mais. Isso aqui é clássico, né? Isso aqui é clássico, né? Por isso que a gente vê, né? Mãe amarrando o filho, acorrentando o filho e tal, para não sair em busca da droga. É o desespero, né? Para não encontrar vaga de internação, né? Maísa, qual é o teu recado para quem está nos escutando agora? Para quem é pai, para quem é mãe, e de repente suspeita de um comportamento estranho do filho? Ou para quem já pensou, já foi assediado por amigos para o induzirem a usar droga? Enfim, qual é o teu recado para você que já viveu esse inferno da droga? Olha, sinceramente, é complicado você falar, porque cada um pensa de uma maneira. Eu me arrependo muito do que eu fiz. Principalmente porque as coisas que eu perdi foram muito grandes. Para recuperar depois foi muito complicado. Mas se alguém chegar a oferecer, pensa que é uma ida sem volta. Ou você pode até ter a opção de voltar e não ir mais. Mas a consequência do que vai ter é muito grave. Se você não conseguir voltar, vai ser pior ainda. Então é mais fácil você não ir do que você ir, experimentar e depois acabar quebrando a cara. Parabéns pela tua recuperação, pela tua história de recuperação acima de tudo. O que a gente vê muitas vezes é a dificuldade da pessoa se livrar da droga. E de fato é uma dependência química, orgânica, psicológica, orgânica. É muito difícil e você está aqui de cara limpa já, um negócio realmente fantástico. Trabalhando, comprou teu terreno, está vivendo com a família, isso é muito legal. Eu queria muito agradecer a presença de todos. Parabéns pelo projeto. Mais uma vez aqui, vamos deixar o telefone para quem curtiu aqui. Já que o termo da moda hoje para quem usa Facebook é curtir. Então, se nós estivéssemos no Facebook agora, era para curtir, curtir e compartilhar. Para quem curtiu e quer compartilhar e quer ajudar acima de tudo. Como é que faz? Ok. Renato, bem rapidinho mesmo, se você me permite, é que a sociedade tem uma visão às vezes equivocada sobre o dependente químico. Ele está na droga porque é vagabundo, quer estar ali, não é não. É uma doença mesmo, um negócio terrível. É que uma pessoa me ligou a semana passada, não vou dizer o nome, pedindo ajuda pelo telefone para uma entidade que trata de crianças e idosos. E eu falei, você faz um trabalho muito bonito, só que eu já trabalho com uma outra entidade que trata de dependência química. A resposta que eu vi pelo telefone foi a seguinte, ah, mas não dá nem para comparar, né, senhor? Eu falei, não dá para comparar o quê? Ah, a pessoa está na droga porque quer, a criança e o idoso estão sem opção. Preconceito também. É preconceito. Então, isso é terrível, viu, Renato? Falta de informação. Total. Total, total, é uma pena. Quer falar ainda mais? Não, eu só queria citar um negócio. Eu, até hoje, só teve um lugar que me deu emprego sabendo que eu fui uma ex-usuária de droga. Nos outros lugares que eu trabalhei, todos eles eu não pude e não quis comentar também porque eu sabia que não ia durar muito tempo. Eles fecham a porta. Isso é um preconceito muito grande, porque a pessoa não entra na droga porque ela quer, necessariamente. Isso se torna uma bola de neve, um ciclo que comece e termina sempre da mesma forma. O quanto mais as pessoas se negarem de ajudar um dependente ou um ex-dependente, como o meu caso, pior fica. Porque daí o que vai acontecer? Ele está vendo que ele não está tendo um retorno de todo o esforço que ele fez e ele não vai conseguir superar isso que aconteceu e ele vai voltar para o que era antes. Quer dizer, a coisa tem que conspirar a favor, não contra, não é certeza. Então, assim, até hoje, só teve um lugar que me deu emprego sabendo que eu era uma ex-dependente química. Que é o atual? Não. Não é o atual? Não é o atual. Porque se eles estiverem ouvindo a rádio hoje, eu acho que eu vou te dar certeza que eu... Não, não, mas olha aqui, o que tem que valer é a realidade, né? É a tua pontualidade, a tua correção hoje no trabalho, né? Pois é, mas a maioria das pessoas não pensam assim. Pois é. 99% dos casos. Mas a gente está aqui justamente para tentar mudar essa realidade, né? Pessoal, nós estamos sobre a hora. Mais uma vez o telefone aí, pessoal, que nós estamos sobre a hora aqui. Eu gostaria só de deixar mais uma vez o telefone, que é o 048-916-164357 e falar da nossa campanha da fatura na conta de luz. Desconto na conta de luz que todas as pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, pode... Olha o valor. É, tem valores de 3, 5, 7, 20, 30, enfim. É só a pessoa nos procurar nesse telefone, demonstrar a vontade de fazê-lo. Nós também estamos no portal Transparência, que é o portal do ICOM, tá? Ah, fantástico. Pode nos encontrar lá, coloca o nome do NuRev lá, vai encontrar a nossa história lá. Ah, tá. Pra poder... Se está junto com o ICOM, é de credibilidade. Pessoal, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, até uma próxima. Antes do intervalo aqui, o seguinte, eu conversei ontem com o presidente da ACIP, Associação Comercial e Industrial de Palhoça, Marcos Cardoso Canto. Bom, vocês acompanharam, né? A gestão atual em Palhoça criou a companhia Águas de Palhoça e ele disse que não viu um quilômetro de esgoto no município e que nada foi feito. É o que disse o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palhoça. É o que disse o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palhoça, Marcos Cardoso,